Procederemos agora à cerimônia de posse dos ministros de Estado, que serão convidados a assinar seus respectivos termos de posse e a tomar seu lugar no tapete. Convidamos inicialmente a assinar seu termo de posse, Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, a quem cabe referendar os decretos de nomeação dos ministros que integram o novo governo. Onyx Lorenzoni, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Aplausos Aplausos General de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa. Aplausos 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 Embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Aplausos Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro de Estado da Economia. Obrigado. Tarsísio Gomes de Freitas, ministro de Estado da Infraestrutura. Está claro, está tudo certo. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado. Ricardo Vélez Rodrigues, ministro de Estado da Educação. Obrigado. Osmar Terra, ministro de Estado da Cidadania. Aplausos. 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 Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde. Obrigada. Obrigada. Marcos César Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ricardo de Aquino Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Obrigada. Aplausos. Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo. Aplausos. 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 Obrigado. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Obrigado. Obrigado. André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o Presidente da República assina a mensagem que submete à apreciação dos membros do Senado Federal a indicação do senhor Roberto Campos Neto para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Convidamos o senhor Campos Neto a acompanhar a referida assinatura e tomar lugar no dispositivo. Obrigado.